Está no ar pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, violas, versos e prosas. Olá pessoal, começando mais um Violas, versos e prosas aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Por aqui a ideia é trazer boa música com boas conversas. O convidado de hoje, conectado com a gente diretamente do Espírito Santo, olha que bacana, é o compositor, violonista e cantor Carlos Papel. Nascido em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, começou sua carreira cedo, lá nos 13 anos de idade, lá pelos 13 anos, e ao longo da sua trajetória já tem aí nove discos oficiais. Coisa boa, hein? Carlos, seja bem-vindo aqui ao Violas, versos e prosas. É um prazer conversar contigo. Poxa, é um prazer enorme estar conversando com você, né? Essa transversalidade entre as universidades. Eu tô aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. É uma honra muito grande, um prazer muito grande estar falando com Santa Catarina. É um lugar que eu gosto muito. Eu estive em Florianópolis, né? Em 87, trabalhando num disco liberado. E eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer todo esse estádio lindo, né? Lindo esse estádio aí. As palésias, né? Ali em Florianópolis, eu tive a oportunidade de ver a Lagoa da Conceição. Cantei na noite lá, dei umas canjas lá. Mas tem muito tempo, foi em 87. Então é um prazer estar voltando a falar com vocês. Que legal, cara. Não vão faltar oportunidades. Aqui no Violas, a gente gosta de rebuscar um pouco o início da trajetória do artista. Eu citei no início, lá pelos 13 anos de idade, né? Como é que foi que tu começou a adentrar, então, esse fantástico mundo da música? É porque, Valerio, a partir dos 13 anos de idade, né? Eu comecei já profissionalmente na música. Era a era dos bailes, né? Anos de 60. Era a era dos bailes. E eu cantei... Eu era cruner de baile. Eu cantei oito anos em baile. O Rio de Janeiro era farto. A gente tocava sexta, sábado. E o que a gente chamava de domingueira, né? Domingo. E também tocava nos feriados. A gente não parava. A gente tocava muito. Isso foi bom porque o baile, ele é uma espécie de... É uma escola de palco. É uma escola principalmente de performance. É uma escola de palco. E eu pude ganhar a cancha, né? Ganhar alguma experiência nisso. Na verdade, eu pequenininho, sete anos, já tocava acordeon, essas coisas. Minha estreia em palco eu tinha 12 anos. Foi numa serenata, numa seresta, como se diz, né? Meu pai era um seresteiro, então... Eu cantei num clube chamado São Cristão Imperial, né? E cantei músicas do passado, né? E foi a primeira vez que eu enfrentei plateia, por assim dizer, né? E depois, como eu te falei, eu fiquei oito anos cantando em baile, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque me deu uma experiência de palco, né? De performance. A gente perde um pouco aquela falta de comunicabilidade com o público, etc. Aham. Tira aquela trava, né? É, comecei com 13 pra 14 anos profissionalmente, então. Então, só tocando profissional, quer dizer, recebendo essa coisa toda. Que legal. E o grupo, o Fazenda Modelo, conta um pouco sobre ele. Então, aí já a minha fase de compositor, né? Porque depois dos bailes, né? A gente acabou nos bailes, eu comecei a compor. Já compunha lá atrás, né? Mas eu posso dizer que as minhas músicas lá, quando eu era mais jovem, eram muito ruins. Honestamente, eu acho que a gente aprende lendo muito. A gente aprende a escrever lendo muito. Estudando muito, não é? A minha música é uma música intuitiva, claro. Eu sou um compositor de canções e a minha música é uma música intuitiva. Mas eu posso dizer pra você que a leitura me fez muito bem, assim, no sentido de escrever boas letras de música, né? Então, eu fui melhorando gradualmente. Eu fui aperfeiçoando o meu trabalho através da leitura e da experiência de composição com outros amigos. O Fazenda Modelo foi o meu primeiro disco gravado. Que é, vamos falar, o vinil, né? Um LP pela CBS, que era a Columbia Broadcast System, que depois foi anexado à Sony Music, né? A Sony Music comprou... Mas lá em... Foi em 76 que a gente gravou. Ele saiu em 76. Em 77 eu gravei um compacto simples na mesma gravadora e depois a gente rescindiu o contrato. Então, foi a minha primeira experiência como compositor no mundo fonográfico, né? Na CBS. Era um conjunto, o Fazenda Modelo era um conjunto. E eu era um dos compositores, junto com o Beto Prado, os principais compositores. Éramos eu e o Beto Prado. E o resto da galera compunha também. E, bom, é uma experiência... A primeira experiência, assim, de pegar, fazer música, gravar e expô-las ao público, né? Foi uma experiência muito interessante pra nós. Que legal, cara. Pra abrir já a nossa parte musical aqui do programa, eu pedi pra tu escolher uma música que tu considera aquela que marcou o início da sua carreira. Qual você escolhe pra gente conferir agora aqui no Violas? Então, é uma certa feita, até por... Vamos falar assim, temos que falar o nome do Vinícius de Moraes aqui. O Vinícius de Moraes, ele meio que trouxe pra nós aquela informação... Porque antes a gente fazia muita letra de música, né? E depois do Vinícius, a gente começou a entender que precisava botar poema dentro das músicas. E eu aí quis conhecer um poeta lá da Ilha do Governador, que é meu amigo, muito, um grande amigo, chamado Paulo Jorge. E a gente compôs uma música chamada Palavras Aéreas, que é uma música que eu gosto muito. e a letra dela tem um sentido mais poético, né? É um poema. Então a gente começou a fazer músicas juntos, eu e o Paulo Jorge, o Governador. Palavras Aéreas é um exemplo disso, né? É um exemplo dessas... De meus primeiros passos, vamos dizer. Que legal. Vamos curtir agora juntos aqui no Violas, Versos e Prosas, Palavras Aéreas. Vamos lá. Palavras Aéreas Não rimam Com coisas sérias Voar é do vento É vontade das folhas Não é aprisionamento De quem nasce sem escolha Viver é uma simples escolha Palavras Aéreas Não rimam Com coisas sérias Voar é do vento É vontade das folhas Não é aprisionamento Não é aprisionamento Não é aprisionamento Dos velhinhos Não é aprisionamento É vontade das folhas Não é aprisionamento É vontade das folhas Vem Brincam com as crianças Brincam com as crianças Acendem as lembranças Dos velhinhos Palavras aéreas São caminhos Palavras aéreas São caminhos Que bacana aí, conferimos Palavras aéreas, Carlos Papel conversando com a gente lá do Espírito Santo Carlos, eu estava pesquisando a sua biografia, tem muita coisa na sua trajetória Dá para contar muitas histórias, mas o teu envolvimento, cara, eu achei bem interessante Com trilhas sonoras de filmes, também de peças teatrais Como que é esse teu envolvimento com esse tipo de arte? Caramba, eu amo cinema, eu praticamente vejo um filme por dia Eu sou um músico meio traíra, eu sou mais de cinema, gosto mais de cinema, digamos assim Na verdade a Mãe Música é, eu sou o servo da Mãe Música Mas o cinema me atrai muito, principalmente nessa área de música De trilha musical e trilha sonora Enfim, e aí eu conheci o Ari Leite Que era para mim um dos maiores comediantes que o Brasil já teve, ele já morreu E ele foi um segundo pai para mim E ele fez um filme chamado Os Três Palhaços e o Menino Que era um filme infantil Eu gosto de falar de filme para criança, filme infantil eu fui bobo Filme para criança Que era Os Três Palhaços e o Menino E eu tive a honra, eu e o Beto Prado, que era do Fazenda Modelo De fazermos a trilha musical desse filme Que foi uma experiência incrível Depois que a gente compôs essa trilha musical Para esse filme O diretor, que é o Milton Alencar Jr., o pernambucano Ele me convidou para montar o filme Para ajudar ele a montar o filme, por causa da música Tem um time, essa coisa toda Aí foi uma experiência que eu nunca vou esquecer Eu fiquei um mês naquela época Em 83, na Mu Viola, no estúdio do Jesse Valadão Que era em São Gustavo também, coincidentemente E eu fiquei um mês montando o filme E acabei fazendo pesquisa Em segos de bandas de músicas alemães Essas músicas de circo Que o filme é temático, é o circo Elas geralmente são alemães, são de bandas alemães E eu tive esse prazer de ir em segos E pesquisar isso tudo Enfim, foi uma experiência incrível para mim Por acaso aqui na faculdade, na UFSS Eu estou cursando hoje música bacharelada Quer dizer, já me formei E o foco é trilha sonora Trilha musical E o foco é composição Então, para mim, é uma coisa louca E o teatro, que no Rio eu fiz alguma coisa Quando eu vim para o Espírito Santo em 81 Eu estou desde 81 morando aqui Eu ganhei um festival com uma música chamada Porra do Sol Mas assim, aí eu cheguei aqui Eu já fui para o direto fazer música para teatro E aí eu fiz primeiro o Bunda Poluição Que era do chargista aqui, um comunicador O cara multimídia, o Gilson Henrique Que já morreu também Agora um grande amigo E eu fiz duas peças dele Que foi o Bunda Poluição E Festival da Incentolândia Todas ligadas ao teatro infantil, Wander Incrível, porque é uma coisa que para mim O trabalho que eu sempre fiz foi esse De trilha infantil Tu gosta mesmo Que legal, daqui a pouquinho a gente Continua a nossa conversa, viu Carlos Vamos para um rápido intervalo E já voltamos com violas versus e prosas Ok, tranquilo Violas versus e prosas Volta já O ser humano é incrível A mais perfeita Machine Learning já criada Reconhecimento facial Já nascemos com ele Somos a única espécie viva capaz de imaginar O que ainda não vimos E criar o que ainda não existe Porque somos movidos pelo novo Somos inovação Somos transformação Somos universidade Somos movidos pelo conhecimento Estamos apresentando Violas versus e prosas De volta com violas versus e prosas Falando com o Carlos Papel Lá do Espírito Santo Conectado com a gente aqui Nesse programa tão especial No Sistema Educativo de Rádio e TV Univale Carlos, o teu songbook Teu trabalho mais recente, oficial, né? Que leva o seu nome Carlos Papel Nos fale um pouco sobre esse trabalho Pois é Aí a gente Eu tenho que agradecer de novo A universidade Eu estudo na universidade E destaco o seu nome A universidade aos 71 anos, né? Eu entrei para a universidade aos 66 anos E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Porque aqui tem um estúdio Tem professores e doutores maravilhosos, né? Da área de música E por causa disso Meu songbook eu devo muito a isso Devo muito à universidade Porque ele foi super bem analisado São 24 canções Todas têm áudio gravado Aqui no nosso estúdio Um arranjo do professor Potiguara Menezes Todos os arranjos E a captação de som do engenheiro Professor doutor em música também Daniel Tapa Que é um dos maiores engenheiros de som do Brasil Já ganhou alguns grandes E... Enfim, eu tive esse sorte A coordenação da minha filha Fernanda Nali, né? E todos esses áudios Eles estão à disposição Nas principais plataformas A pessoa entra lá Songbook, calço, papel Vai estar lá à disposição Em todas as plataformas E também tem A gente se preocupou com a acessibilidade Então duas dessas 24 músicas Elas estão em braile, né? Foi feito pelo Instituto aqui Por dois Por uma menina e um rapaz Agora me fugiu o nome Eles são Eles são deficientes visuais E são músicos Então eles escreveram a partitura E isso foi transcrito para a braile E, por exemplo, qualquer pessoa Que tenha deficiência visual Pode solicitar aqui a associação, né? Do Instituto, né? E que eles... Gratuitamente eles cedem a partitura Dessas duas músicas Que são Sol da Manhã E... Cabeça Pódio Sol da Manhã É uma música que eu mais sei No Festival da Globo De 85 Que também está aí Nessa... Nesses áudios Do Som do Bruco Para a pessoa conferir Então esse é um trabalho Que me dá muito orgulho Muito bem analisado Os áudios são incríveis Foi tudo masterizado em São Paulo também Então está tudo... É o meu trabalho mais legal Eu acho Que bacana, cara Sensacional Vamos curtir mais um som Carlos Eu pedi para tu escolher Uma música feita em parceria Com alguém Eu sei que foram tantas Mas qual tu escolheu Para a gente conferir juntos Aqui nesse Violas Versos e Prosas Muqueca, né? Com o João Pimenta Que é um parceiro aqui Do Espírito Santo E muqueca é uma brincadeira Na verdade É uma provocação, né? O Espírito Santo tem muqueca, né? E a Bahia também tem Então a gente brinca muito com a Bahia Porque a muqueca de verdade É a nossa É a muqueca capixaba Então essa música Ela dá receita Contra a história Dessa coisa maravilhosa Que é uma delícia a muqueca Quando você vier aqui Como uma muqueca capixaba Opa, vamos conferir Que legal Fica a dica aí Então vamos curtir o som Até mais Pesco, peixe fresco Cole um maço de coentro Para preparar O tempero verde Tô morrendo de sede Pescador joga a rede Boto uma cerveja no congelador Nunca esqueço limão Nunca Cebola e camarão Tomate tem que ser Vermelho O que é que eu como é de joelho Avisa pra rapaziada Que a mesa tá posta Meu amor Tempera a meia do compositor Bota tempero, meu amor Bota tempero Bota tempero Que eu quero sentir o cheiro Bota tempero Bota tempero Meu amor Tempero Bota tempero Bota tempero Que eu quero sentir o cheiro Rima remador Que é alto mar Vai remando Peixe bom não dá Perto da terra Pra dourado a isca É uma colher O homem é a isca da mulher Papa a terra É bom Delícia Mas morro Se a moqueca é de badejo Se a farinha é pouca Meu pirão primeiro Peixada é lá no Rio de Janeiro Mexe o pirão Ai meu amor Mexe o pirão Amor que é meu Mexe o pirão Pra me embolar O paladar Bota pimenta Meu amor Pimenta Bota pimenta Que o sabor vai melhorar Do barro a mulher inventou a panela Do barro Deus fez o homem Do barro Deus fez o homem Do barro a mulher inventou a panela Rema remador que é alto mar O tomate até baixo A isca é uma colher O homem é a isca da mulher Assim é Papaterra é bom Mas morro se a muqueca é de badejo Se a farinha é pouca Meu pirão primeiro Fechada é lá no Rio de Janeiro Mexe o pirão, ai meu amor Pirão, amor que é meu Mexe o pirão pra me embolar o paladar Bota a pimenta, meu amor Bota a pimenta Bota a pimenta Que o sabor vai melhorar Do barro a mulher inventou a panela Do barro Deus fez o homem Do barro Deus fez o homem Do barro a mulher inventou a panela É Tá aí então, conferimos a muqueca Deu até água na boca também ouvindo a música, viu Carlos? Anotou a receita aí? É Boa Tu tá também preparando aí um DVD, né? Conta pra gente sobre esse trabalho Beleza Beleza Então, o DVD a gente gravou no Teatro Sônia Cabral Essa mesma equipe que gravou o Songbook comigo Que me acompanhou o Songbook É o trio, tem um trio com o Potiguara liderando ali Potiguara Menezes E o trio, né? Fizemos essa gravação no teatro aqui Que é muito legal Um teatro em tamanho pequeno E uma acústica perfeita O som foi todo captado também pelo professor Daniel Tapia A produção é da minha filha, a Fernanda Nari Tem uma equipe enorme, né? De pessoas maravilhosas trabalhando nele Tá muito bem trabalhado Nós estamos acabando de finalizar ele Ele não é físico, né? Não tem ainda essa parte física Embora futuramente eu pretenda finalizar essa parte, né? Com fotos, enfim Mas no momento ele é uma coisa que vai para as plataformas Ainda vai ser lançado aqui, etc Eu posso até te informar depois, né? Claro Sobre o lançamento, etc E mandar coisas para vocês também Mas ele vai estar de alguma forma disponível no YouTube pelo menos, né? É isso que eu acho Que massa Aguardamos aí esse novo material Carlos Papel Nosso tempo aqui passa rapidinho É tanta história que a gente poderia fazer várias edições De violas versus e prosas contigo, né? Eu agradeço a sua participação Desejo sucesso aí na sua trajetória E para fecharmos É claro, com as suas considerações finais antes Mas aquela música para ser a saideira Eu pedi para você escolher uma música Que você considere uma das suas preferidas, então Valeu, um abraço Então Eu vou fazer o seguinte A minha consideração final É apenas um enorme abraço afetuoso Para Santa Catarina Para Univare Para Itajaí Um beijo grande em vocês Obrigado por esse espaço E o espaço daqui também Que sirva de transversalidade Que a gente esteja junto sempre Quando vierem aqui, estamos aí Manda ver Que legal E a música então Para fechar o programa Uma das suas preferidas Isso Qual é? Fala aí A Gás? A Gás A Gás é uma música Que fala dos testes nucleares E recentemente A gente teve o dia Contra os testes nucleares Universal E essa música Ela fala dos testes nucleares Que sempre foi uma preocupação Da minha cabeça Que essa coisa Que fere o solo E a gente está sofrendo Algumas coisas aí Vamos conferir então Fechando aqui O Violas Versos e Prosas Um abração Carlos Papel Beijo Santa Catarina Valeu pessoal Vamos fechar então Com música aqui Do Carlos Papel A Gás Até o próximo programa Os homens estão fazendo testes nucleares Por dentro Uma explosão Poluição Dos ares Vão inventando Solidão Em seus lugares Ignorando a fúria Da invasão dos mares É por isso Que chove em hora errada É por isso Que isso Não leva a nada Não entendem Que a natureza É mais Muito mais É por isso Que chove em hora errada É por isso Que isso Não leva a nada Não entendem Que a natureza É mais Um cogumelo No estandarte De Hiroshima Cabeças vão fazendo ponto Nas esquinas Conversam 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 Sobre a força Impar Das meninas Levantam flores Contra a bomba Assassina É por isso Que chove em hora errada É por isso Que isso Não leva a nada Não entendem Que a natureza É mais É por isso Que chove Em hora errada É por isso Que isso Não leva a nada Não entendem Que a natureza É mais Eu já dei um beijo Na explosão Temos braços Pra somar Nossas angústias Proteger o verde É caminhar Se banhar na paz Se unir é o ideal Que o caminho Vai Na direção Do sol É por isso Que vale Tudo É por isso Que vale A vida É por isso Que vale A gente se amar É por isso Que vale Tudo É por isso Que vale A vida É por isso Que vale A gente se amar É por isso Que vale Tudo É por isso Que vale A vida É por isso Que vale A gente se amar É por isso que vale tudo É por isso que vale a vida É por isso que vale a gente se amar Violas, Versos e Prosas